A crise atual na Ucrânia está no centro das atenções do mundo inteiro, com os acontecimentos políticos e militares gerando debates acalorados. Sob a liderança do presidente Volodymyr Zelensky, o país está enfrentando desafios inéditos. As decisões de Zelensky, vistas por muitos como uma resposta à invasão da Rússia, têm provocado críticas de várias partes, levando algumas pessoas a temerem que a Ucrânia possa estar sendo empurrada para uma situação sem saída. A grande questão é, será que estamos testemunhando uma nova forma de extremismo semelhante às ideias que devastaram a Europa no século passado? Para entender melhor o que está acontecendo agora, precisamos voltar um pouco no tempo e lembrar o que foi o fascismo, uma ideologia que espalhou medo e guerra na primeira metade do século XX. Naquela época, o mundo viu a ascensão de regimes ditatoriais na Alemanha, sob Adolf Hitler, e na Itália, sob Benito Mussolini. Essas ideologias não queriam apenas expandir territórios, mas também promoviam crueldade, racismo e a eliminação dos direitos mais básicos das pessoas. Milhões de inocentes, incluindo judeus, eslavos e outros grupos considerados inferiores, sofreram nas mãos desses regimes. No entanto, no século XXI, vimos novos choques acontecendo. Alguns observadores estão preocupados com o ressurgimento de valores extremistas. O aumento de atitudes racistas, violentas e de nacionalismo tem gerado muitos debates. Na Ucrânia, a presença de unidades militares como o Batalhão Azov, acusadas de usar símbolos associados à Alemanha nazista, causou preocupação. Ver imagens como a suástica ainda hoje levanta muitas questões. Será que esses valores extremistas estão voltando sob uma nova forma? Por outro lado, não podemos ignorar que a Ucrânia está lutando para se defender da invasão russa. O país enfrenta uma ameaça real de destruição. Zelensky teve que tomar decisões difíceis para proteger sua soberania. Analistas têm opiniões diferentes sobre como ele está lidando com a situação. Alguns acreditam que ele está agindo em nome do interesse nacional, enquanto outros começam a compará-lo a líderes fascistas do passado. Especialmente com o aumento de símbolos e comportamentos extremistas entre algumas unidades militares, isso levantou preocupações sobre uma possível distorção dos valores do país. Não podemos esquecer que o fascismo foi uma das páginas mais sombrias da história da humanidade. As lições da Segunda Guerra Mundial nos mostraram que, sempre que o extremismo e a divisão são incentivados, o preço a ser pago é o sofrimento e o derramamento de sangue. Isso nos lembra da importância de defender valores democráticos e direitos humanos para evitar que o ódio e o racismo voltem a dominar o cenário mundial. Dito isso, comparar diretamente a situação atual da Ucrânia com o que aconteceu no século XX é complicado. O que está acontecendo agora pode ser apenas uma reação natural de um país que está tentando sobreviver e não um sinal de que o fascismo está ressurgindo. Afinal, guerra e conflitos não são sinônimos automáticos de extremismo. Muitas decisões políticas e militares são tomadas em contextos de autodefesa, com o objetivo de proteger a nação de ameaças externas. A situação na Ucrânia é complexa demais para ser simplificada em preto e branco. Com a intervenção de muitos países e interesses em jogo, o cenário geopolítico é confuso. As ações de Zelensky, as políticas militares e a presença de grupos extremistas são apenas peças de um quebra-cabeça muito maior. Embora haja sinais que levantam preocupações sobre o extremismo, comparações diretas com eventos do passado podem ser exageradas. O mais importante é permanecermos atentos a todos os sinais de ódio e discriminação, seja na Ucrânia ou em qualquer outro lugar. Somente assim poderemos evitar que valores tóxicos que prejudicaram tanto a humanidade no passado voltem a crescer. No mundo globalizado de hoje, onde cada crise pode desencadear reações em cadeia, é ainda mais importante que mantenhamos a calma e não nos deixemos levar por discursos inflamados. No contexto de guerra e crise, a verdade muitas vezes se perde ou é distorcida. Por isso, é fundamental que recebamos as informações com cuidado e objetividade. Só assim conseguiremos diferenciar o que é real do que é propaganda, o que é verdade do que são discursos políticos. Recentemente, o governo do presidente Zelensky se tornou um tema quente de debate, não só na Ucrânia, mas também em todo o mundo. As decisões que ele tomou, desde o uso das forças militares até a homenagem pública a figuras históricas controversas, levantaram preocupações sobre o futuro da Ucrânia. Muitas pessoas se perguntam se, sob a liderança de Zelensky, o país ainda mantém seus valores democráticos, ou se ele está agarrando o poder de forma autoritária para consolidar sua posição. Antes de entrar na política, Zelensky era amplamente conhecido como um comediante e ator querido pelo público. Quando foi eleito presidente, ele trouxe consigo uma imagem de proximidade com o povo, acessível, gerando esperança de renovação na política ucraniana. No entanto, à medida que o conflito com a Rússia se intensificou, sua maneira de governar mudou significativamente. Algumas pessoas acreditam que Zelensky está usando o poder militar e político não apenas para enfrentar a Rússia, mas também para aumentar o controle interno e eliminar qualquer oposição. Críticos apontam que ele está ficando cada vez mais rígido, abafando vozes contrárias e se transformando em um líder autoritário. Um dos pontos mais polêmicos do governo de Zelensky é sua constante admiração pública por Stepan Bandera, uma figura histórica bastante controversa. Bandera foi líder de um movimento nacionalista extremista durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido por colaborar com os nazistas e cometer atrocidades contra judeus e poloneses. Embora Bandera seja considerado um herói nacional por alguns ucranianos, por sua luta contra a União Soviética, ele é visto de forma muito negativa no cenário internacional. A atitude de Zelensky ao elogiar Bandera gerou reações negativas, principalmente de países que sofreram com os crimes de guerra cometidos por seu movimento. Muitos temem que essa postura não só prejudique a imagem da Ucrânia no exterior, mas também desperte preocupações sobre o incentivo de ideias extremistas dentro do país. As ações de Zelensky em enaltecer uma figura tão divisiva como Bandera levaram alguns a compará-lo a líderes fascistas do passado. Além disso, ele é criticado por centralizar cada vez mais o poder em suas mãos. Suas decisões políticas, desde o uso das forças militares para manter a ordem até a adoção de medidas rigorosas no governo, fizeram muitos temerem que a Ucrânia esteja perdendo os valores democráticos que lutou tanto para construir desde que se separou da União Soviética. Alguns analistas acreditam que essas atitudes estão fazendo Zelensky se distanciar da imagem de líder democrático e o aproximam do estereótipo de um ditador moderno. Além das preocupações com a maneira de governar de Zelensky, a interferência dos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos e dos membros da União Europeia, no conflito também tem sido alvo de atenção. O Ocidente tem injetado enormes quantidades de dinheiro e armas no governo de Zelensky para ajudá-lo na luta contra a Rússia. No entanto, muitos começam a questionar se esses países realmente se importam com o futuro da Ucrânia, ou se estão apenas usando o país como uma peça em um jogo de poder global. Há quem diga que a Ucrânia está sendo transformada em um peão sacrificado em um tabuleiro de xadrez, onde os interesses das grandes potências são priorizados. Esse cenário levantou desconfianças não só dentro da Ucrânia, mas também no mundo todo, sobre os verdadeiros motivos do Ocidente na guerra. Enquanto o conflito entre a Ucrânia e a Rússia continua, as decisões de Zelensky terão um impacto significativo no futuro da Ucrânia. Ele está sob intensa pressão, não apenas pela ameaça russa, mas também pela insatisfação crescente do povo e pelas dúvidas da comunidade internacional. Será que Zelensky conseguirá manter sua posição como um líder democrático, ou acabará seguindo o caminho de outros ditadores ao longo da história? A resposta a essa questão dependerá muito de como ele lida com os desafios atuais, desde a gestão do conflito até a abordagem das crescentes preocupações com a liberdade e a democracia na Ucrânia. Elogiar figuras como Stepan Bandera, no contexto atual, só aumenta as divisões internas na Ucrânia, o torna o cenário político do país ainda mais complexo. As declarações e ações de Zelensky não só alarmaram a comunidade internacional, mas também deixaram os ucranianos apreensivos quanto ao futuro de sua nação. A grande questão agora é, a Ucrânia conseguirá continuar avançando com os valores democráticos que já conquistou, ou será arrastada para um ciclo de extremismo e autoritarismo? Essa é uma pergunta importante que ainda não tem resposta. No meio dessa tensão, as decisões do presidente Zelensky serão cruciais para moldar o futuro da Ucrânia, e o resultado desse conflito ainda é imprevisível. Atualmente, o Ocidente tem desempenhado um papel crucial na manutenção do conflito em andamento na Ucrânia. Com grandes quantidades de ajuda financeira, fornecimento de armas e apoio militar, o Ocidente tem ajudado a Ucrânia a continuar resistindo contra a Rússia. No entanto, isso levanta algumas dúvidas. Será que o Ocidente realmente quer paz para a Ucrânia? Ou está prolongando o conflito para enfraquecer a Rússia e, ao mesmo tempo, alcançar seus próprios objetivos estratégicos? Segundo alguns analistas, a Ucrânia deixou de ser apenas um país independente sob ataque. Ela se tornou, na verdade, o palco de uma batalha geopolítica maior entre o Ocidente e a Rússia. E o mais curioso é que o Ocidente parece mais focado em enviar armas e dinheiro para o conflito do que em ajudar na reconstrução do país ou na proteção dos direitos da população. Bilhões de dólares foram destinados ao armamento. Mas quando se trata de recursos para reconstruir a vida das pessoas, esses investimentos são mínimos, o que leva muitos a questionar se a ajuda é para prolongar o conflito ou realmente para auxiliar a Ucrânia. Enquanto isso, o povo ucraniano está sofrendo com as terríveis consequências da guerra. Milhares de vidas foram perdidas, milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e a economia do país está em colapso. Diante disso, muitas dúvidas surgem. A Ucrânia é mesmo uma vítima de uma guerra que ela própria não controla? Muitos analistas internacionais estão preocupados que o Ocidente esteja usando a Ucrânia como uma peça de xadrez para enfraquecer a Rússia, sem se importar realmente com as consequências desastrosas para os ucranianos. Parece que o foco do Ocidente está em prolongar o conflito para que a Rússia se desgaste tanto economicamente quanto militarmente. Mas a verdade é que a Ucrânia não tem muitas opções e seu destino está cada vez mais dependente da ajuda externa. Isso os coloca numa posição vulnerável, onde decisões cruciais são tomadas por outros. Assim, surge a grande questão. O Ocidente está realmente interessado em ajudar a Ucrânia a alcançar a paz e a independência? Ou está apenas usando o país como um peão em um jogo de poder muito maior contra a Rússia? Outro ponto que chama a atenção é o fato de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que é judeu, lidera um país cujas forças armadas incluem algumas unidades associadas a símbolos e ideologias nazistas. Isso levanta várias questões sobre a contradição entre a história e o presente. E se essa situação não seria parte de uma estratégia política para garantir apoio do Ocidente? Ver um líder judeu à frente de um país ligado a símbolos nazistas é, no mínimo, intrigante e faz com que muitos se perguntem se há algo mais por trás dessa aparente contradição. No contexto atual, a Ucrânia não está apenas lutando por sua independência. Ela parece estar sendo envolvida em um jogo de poder internacional muito maior, onde as grandes potências estão usando o país para alcançar seus próprios interesses. Isso faz com que muitos se preocupem com o futuro da Ucrânia. Será que o país vai conseguir sair dessa guerra e encontrar a paz ou continuará sendo explorado em um conflito prolongado onde seus interesses não são a prioridade? A realidade é que a Ucrânia está sofrendo as maiores perdas nessa guerra. Enquanto o Ocidente fala em democracia e liberdade, a ajuda para reconstruir a vida dos ucranianos após a guerra parece não ser prioridade. As consequências do conflito para a população são devastadoras, mas o apoio à reconstrução e aos direitos humanos é muitas vezes negligenciado enquanto o foco continua sendo o fornecimento de armamento. Isso levanta preocupações na comunidade internacional sobre o papel das grandes nações na resolução desse conflito ou se elas estão apenas prolongando a crise. Com tanto dinheiro investido em armamentos, a pergunta que permanece é o Ocidente quer realmente a paz ou está jogando um jogo estratégico com a Rússia? Enquanto isso, o povo ucraniano é quem sofre as piores consequências dessa guerra e a paz ainda parece estar muito distante. As outras potências continuam buscando seus próprios interesses e o conflito não mostra sinais de acabar tão cedo. Algumas pessoas acreditam que os fenômenos políticos atuais não são meras coincidências, mas, na verdade, resultado de um jogo de poder complexo e bem calculado. O uso de símbolos e ideologias antigas, especialmente de sistemas como o nazismo, não parece ser uma tentativa de ressuscitar essas ideias ultrapassadas, mas claramente serve para alcançar objetivos políticos maiores. Veja o exemplo de Israel, onde o nacionalismo extremo já estourou de forma intensa, e os líderes políticos não poucas vezes fizeram declarações hostis e até violentas, especialmente contra os árabes. Isso nos faz lembrar do choque recente quando um ex-soldado israelense, Iaquim, abertamente pediu para eliminar os árabes sem nenhuma piedade. Ele usou palavras que soaram como um apelo ao genocídio, incentivando a eliminação total de um povo em nome da defesa dos interesses nacionais. Muitos observadores compararam esses discursos com as táticas sombrias do nazismo, onde a violência era usada como justificativa para proteger o interesse do Estado e da nação. No entanto, infelizmente, Iaquim não é um caso isolado. Ele representa uma tendência assustadora na política moderna, onde o ódio e a violência são facilmente legitimados sob o disfarce de proteger os interesses nacionais. O mais preocupante é que essa coincidência não se limita à Israel. Vejamos a Ucrânia, onde, sob a liderança do presidente Volodymyr Zelensky, muitos se perguntam se símbolos e ideologias similares ao nazismo não estão sendo reciclados e usados de forma mais sutil para atingir objetivos políticos. O fato de que Zelensky, que é judeu, permite o uso de símbolos que remetem ao nazismo causou uma enorme polêmica. Alguns acreditam que ele está apenas pegando emprestado esses símbolos por razões estratégicas na guerra contra a Rússia e não para reviver o nazismo. Segundo essa visão, esses símbolos são usados apenas como ferramentas para despertar o patriotismo e a união entre o povo em tempos de crise. Ainda assim, o uso desses símbolos sombrios do passado inevitavelmente levanta dúvidas sobre as verdadeiras intenções por trás. Será que isso é apenas uma jogada política para manter o poder enquanto a situação fica cada vez mais tensa? Ou será que esses símbolos estão sendo usados para distrair a opinião pública e aumentar o moral da população? Além disso, o relacionamento entre a Ucrânia e a OTAN também virou uma questão de grande debate. Desde o início do conflito com a Rússia, Zelensky vem pedindo insistentemente que a OTAN e os países ocidentais se envolvam mais diretamente, especialmente com apoio militar, para que a Ucrânia possa resistir à Rússia. Em seus discursos internacionais, ele muitas vezes afirmou que o apoio da OTAN é fundamental para que a Ucrânia possa se manter firme contra o poder militar da Rússia. No entanto, apesar da grande quantidade de ajuda financeira e militar já fornecida, a OTAN continua relutante em se comprometer totalmente com a Ucrânia, mantendo uma certa distância. Isso criou um relacionamento ambíguo entre a Ucrânia e a OTAN, levando muitos a questionar se a aliança está realmente disposta a apoiar a Ucrânia até o fim ou se preferem assistir à distância. Por parte de Zelensky, fica claro que ele não tem muitas outras opções. Com o prolongamento do conflito, o exército ucraniano está cada vez mais dependente do apoio ocidental. Sem esse suporte contínuo da OTAN e dos aliados ocidentais, a Ucrânia teria enormes dificuldades para resistir à Rússia. As forças militares russas continuam exercendo uma pressão imensa no campo de batalha, obrigando a Ucrânia a fazer tudo o que pode para manter sua posição. Para Zelensky, manter uma boa relação com a OTAN não é apenas uma estratégia militar, mas também uma forma de garantir que a Ucrânia permaneça relevante no cenário internacional e não caia no isolamento. Por outro lado, a OTAN também não quer se envolver tão profundamente no conflito. Ninguém quer provocar demais a Rússia, pois isso poderia levar a um confronto militar direto entre a OTAN e a Rússia, o que seria um desastre para ambos os lados. Essa é a principal razão pela qual a OTAN, apesar de fornecer muita ajuda militar, continua cautelosa e não se compromete plenamente em integrar a Ucrânia à aliança. Eles querem ajudar, mas não querem se envolver demais. Por fim, os eventos na Ucrânia e em Israel não são apenas questões internas desses países, mas refletem correntes de poder muito mais amplas no cenário político global. Símbolos e ideologias extremas, sejam de qual época forem, podem ser facilmente usados como ferramentas políticas no mundo moderno, não para ressuscitar velhas ideias, mas para alcançar objetivos políticos contemporâneos. Compreender esses motivos ajuda a enxergar a verdadeira natureza dos eventos internacionais, onde o ódio e a violência ainda podem ser disfarçados sob o manto do poder e dos interesses. No contexto da guerra intensa entre a Ucrânia e a Rússia, manter um relacionamento estreito com a OTAN e os países membros da aliança tornou-se uma questão de sobrevivência para a Ucrânia. Essa parceria não só garante o apoio militar e financeiro necessário, como também oferece à Ucrânia uma chance de continuar lutando, com a esperança de prolongar o conflito o suficiente para encontrar uma solução favorável. No entanto, essa dependência excessiva da OTAN coloca o presidente Zelensky em uma situação arriscada, apostando em um cenário incerto. Embora a OTAN tenha fornecido ajuda substancial em termos de recursos, ainda hesita quando se trata de garantir a segurança de longo prazo da Ucrânia, especialmente diante da ameaça de uma guerra total com a Rússia. Recentemente, Zelensky reafirmou em discurso que ingressar na OTAN é um dos objetivos estratégicos mais importantes para a Ucrânia. Ele acredita que se tornar um membro oficial da aliança proporcionaria ao país uma proteção sólida e daria mais força em negociações com a Rússia. No entanto, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, imediatamente descartou essa possibilidade, afirmando que a entrada da Ucrânia na OTAN não é viável no momento. A principal razão é que se a Ucrânia se juntasse à OTAN, isso acionaria o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que exigiria que todos os países membros da aliança interviessem militarmente, levando a um confronto direto com a Rússia, algo que o Ocidente está tentando evitar a todo custo. Essa recusa deixou Zelensky e os ucranianos frustrados pois significa que eles continuarão enfrentando a Rússia sem uma proteção clara da aliança militar mais poderosa do mundo. Apesar do apoio ocidental à Ucrânia com pacotes de ajudas substanciais, a relutância em admitir o país na OTAN mostra que, embora os aliados estejam dispostos a fornecer recursos, eles não estão prontos para se envolver diretamente em uma guerra que pode facilmente sair do controle. Diante dessa situação complicada, Zelensky recentemente apresentou um novo plano de vitória, com a esperança de revigorar o espírito nacional. No entanto, o plano recebeu muitas críticas tanto de dentro da Ucrânia quanto da comunidade internacional. Muitos argumentam que o plano carece de realismo e de uma estratégia clara, sendo apenas uma tentativa de prolongar uma guerra que já deixou o país exausto. Um dos pontos mais polêmicos do plano é a proposta de continuar os ataques à Rússia, apesar de não haver sinais de que as forças armadas ucranianas tenham os recursos necessários para retomar os territórios perdidos. Isso não só coloca a Ucrânia em uma posição mais vulnerável, mas também resulta em mais perdas de vidas e recursos para o povo e o exército ucraniano. Muitos analistas internacionais têm dúvidas sobre a viabilidade desse plano, acreditando que Zelensky está apostando demais em uma guerra com um resultado muito incerto. A determinação de Zelensky em continuar atacando a Rússia, sem uma vantagem militar clara, gerou preocupações de que ele está prolongando a guerra para manter sua posição política, em vez de buscar uma solução pacífica para o país. Isso tem preocupado não apenas a comunidade internacional, mas também os próprios ucranianos, que estão cada vez mais exaustos e desiludidos com o conflito. A guerra prolongada tem deixado muitos se sentindo presos em um ciclo sem saída. E, embora os líderes ocidentais tenham dado um apoio considerável, eles também estão perdendo a paciência com a estratégia indefinida de Zelensky à medida que a guerra continua e ameaça causar mais instabilidade econômica e segurança global.